Então deixa eu encher aqui, encher para todas as armas, aí, sempre Ai meu Deus, calma aí Aquele bagulho ali, eu precisava muito pegar aquele bagulho ali Ah não, ah não, esse bagulho aqui chegou pra mim Pegar o pacote, eu tava achando que eu tinha que atirar nele pra ele cair no chão de alguma coisa assim Olha as ideias do cara Então tá bom As antenas de satélite são a melhor forma de encontrar brew cream Certo, veja, usando as antenas podemos regular sua última posição Nossa tropa tem uma caça temensal, que quer dizer caça ao transmissor Alguém coloca um transmissor na floresta e depois damos voltas com receptores parabólicos Você não sobe não? Nossa senhora É muito divertido, basta uma bússola e um mapa de papel Gente, gente Para aí antes de vocês terem um nerdgasmo Eu vou usar as antenas pra encontrar um cara desaparecido Mas vocês não vão querer que eu escute essa porra de programa de rádio, né? Caraca viado, como é que eu vou subir lá em cima, pelo amor de Deus Tá beleza, 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 beleza Aparentemente eu estava tentando ir pro lugar errado Eu estava no bando, eu estava no bando, gente Eu estava no bando Cuidado com o nu Calma que eu vi, aqui eu vi um balãozinho Aqui eu vi um balãozinho, vou pegar esse balão Aí peguei o balão Beleza, eu tenho 16 de 150 Toma, vai e toma Aí, top Aqui, beleza Vamos subir escadinha Destruir essa aqui, munição, sempre bom Caralho, como é que eu vou chegar lá? Maravilha Eu já tinha aprendido a fazer isso já, gente Aí, ó Pronto, ele dá um pra cura aí Não! Beleza, aprendi a fazer o bagulho e perdi a skill do bagulho Beleza, parabéns, Matheus Tu é o pró mesmo, hein? Quem disse que não, hein? Ai, meu Deus! Pô, mas aqui ficou difícil, cara Esse bagulho de... Ah, não vou de novo Pô, tá difícil isso aqui, hein? Pô, é sério que eu vou ficar preso nessa parte? Ah, tá, entendi Ah, tá Não precisava de sufoco, não Não precisava pular Pra sair da parede Pra fazer o bagulho Calma aí, eu tô... Caraca Eu hackeei o bagulho Eu tinha só que andar Pela parede Eu fui lá e fiz o... O grade Ok, hackeei aquela antena de satélite Precisamos encontrar o sinal do Bril Cream Calma aí que eu vi que tem um... Cadê? 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 Eu vi que tinha um bichinho por aqui Eu falei que tinha um bichinho por aqui, ó Um balãozinho Eu sou louco... Eu sou doido dos balões, velho Yes Ah, que bagulho aí Certo, você está arrumado Vamos testar Aponte para a antena no museu Onde está a antena no museu, velho? Mas mestre da tropa, podia jurar que eu vi Essa é uma era perigosa E eras perigosas exigem que sejamos homens Você compreende? Devemos desistir do Bril Cream Não é nosso lema nunca desistir Passar sol, chuva ou neve? Você não precisa mais dele Você... Eita Mano, eu não estou entendendo essa parte do jogo Sinceramente, não estou entendendo essa parte do jogo Alguém me ajuda, por favor Eu tenho que continuar andando por aqui Ah não, tem um medidor ali Aqui Achei Ai meu Deus Com aquele inibidor ativo Nunca vamos conseguir triangular a posição do Bril Cream Com uma segunda antena parabólica Que isso, cara? Que que é esse drone aí? Que que é esse drone aí? Você tem que destruir aquele embaralhador Que... Como assim, cara? Do que você está falando? Que embaralha... Que... Mano, mano, mano Me ajuda aí Vai ter um embaralhador da física Você tem que achar o Bril Cream Tá, vamos lá Quais são as chances dele inventar um jeito de sair da cidade? Tá, vamos ver aqui Pá... E... Fui Já dá isso aqui, cara Tamo fodido Tamo fodido A gente está todo... A gente se lascou Aê, vamos musiquinha Adoro as musiquinhas desse jogo Pelo amor de Deus Perfeito Sai boneco A gente chegando Uh Meu Deus Os bichos estão... Os bichos estão putos Os bichos estão putos Nossa senhora Tem muito bicho Tudo bem, temos um ângulo Agora precisamos limitá-lo Vá para outra antena marcada no mapa Por que você não segue o... Não Não é assim que a triangulação funciona É mesmo Ela pode ser... O que é? Certo Tudo Tem Oxi Esse Sam é meio estranho às vezes, velho Não consigo entender muito bem qual é a dele, não Meio estranho assim, modo de, né Ser bonzinho Porque ele é estranho total, pra falar a verdade Ele é muito esquisito, cara Às vezes Eu não consigo entender qual é a dele Caralho, mano Como é que eu... Como é que eu tenho que pegar... Calma aí, filhão Calma aí, meu cumpade Anda aqui nessa parede aí, tio Não, calma... Porra, pelo amor de Deus, cara Isso é muito burro Puta que merda Meu parceiro Puta merda Tô procurando sacar puto com isso aqui Eu tô querendo pegar o bagulho ali, velho Eu não vou conseguir pegar aquele bagulho lá, né Não vou conseguir não Esquece esse bagulho Esquece, 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 esquece Pelo amor de Deus Desisto Ué, vamos pra torre aqui Que eu ganho mais Ai, meu Deus Não, 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 não Não caia não Não, meu companheiro Não caia não Tem uma coisa pulando por aí Essa coisa pulando Sou eu Gente, de papo cabeça é esse Você manda com o maior papo cabeça, velho Com certeza Caraca Nossa conversa muito estranha, velho Não sei como você aguentou tanto tempo Eu tô pegando aqui, tá Hora de musiquinha feliz É, beleza Eu preciso matar mais gente com essa arma aqui Que não conseguir colocar Colocar amplificadores Colocar amplificadores Nela Senão fica foda Cadê? Eita! Tomei dano aqui Tomei dano aqui Tomei dano aqui Tomei dano aqui Só quero nível 2 Com a minha arma Só quero nível 2 Com a minha arma Que eu consigo colocar Amplificator nela Amplificators Amplificators Toma aqui Pra conseguir pegar agora Aqui na sorte Pegar o O O O O O Neon O Neon E a Nilce Cheguei Cala a boca Casca grossa Ligue o triturador Eita Matou Matou o cara Matou o cara Matou o cara Matou 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 Mas que Filho da Mas que Arregaçado Mano Matou 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 Caraca esse maluco cego aqui Calma aí, agora eu posso colocar um amplificador na minha arma Pera aí, dá licença que eu vou colocar um amplificador na minha arma Com licença Para no meio do combate mesmo E tacar a amp nela Aqui ó Vai que essa arma ganha mais XP rapidamente É um amp meio merda né Achei que ia me dar mais força alguma vez É um amp que eu tenho liberado Deixa eu salvar agora o tiozinho aqui Bela parou de travar Parou de travar tchau Parou, parou, parou Travassar Nelson aí Trava Nelson Não sei, não dá para colocar Nelson em travação Puta merda Acabei de achar a única palavra que não dá para colocar Nelson nela É travada Qualquer coisa líquida Eita Não olha para o fogo Finge de moço que ele vai embora Não é assim que o fogo funciona Eu não sabia sua anta, eu nunca fui queimado vivo hoje Eu vou saber sua anta Nunca fui queimado vivo Eu preciso de outro barril Calma aí, calma aí, tio Já era É né É lógica Segura aí Toma Explode Capeta Explode Explode tudo Como é que eu vou tirar esse tiozinho do caminhão agora? Eita, eu buguei Meu Deus, eu buguei total aqui Eu estou dentro do... Caralho, eu estou dentro do... Porra Que caralho Tô indo não, tô indo porra nenhuma Tô preso dentro do... Puta que pariu Eu vou esperar me matarem Porque eu vou renascer Aparentemente eu deveria Gente, eu buguei muito Eu não sei Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo Morre Acabou não morre Eu vou morrer Vai sair da hora Gente Eu não sei, cara Bugue Nelson Bugue Nelson total Até pra ver vídeo no YouTube Tá foda Putz, merda Caraca, o Rony clipou o bug Porra, Rony Toma o clipe O Rony clipou o bug Eu tô bugado Eu tô querendo morrer Mas eu não morro Eu vou ter que reiniciar a missão Me mata, caralho Aê, me matou Agora vai O Rony clipou o bug Porra, Rony Porra, Rony Aê Aê, voltei com o estilo, hein Agora vocês me seguram Segura que o pai voltou E voltou puto Morre Agora eu voltei com o sangue no zóio, hein Sangue no zóio? Sangue no Everton zóio? Vou pegar minha manheta Eu ainda estou impressionado que o Rony clipou Abre caminhão Vai, agora sim Maninho, eu tô aqui, não tô trampando Eu tô aqui e não tô, tô trampando, tá Eita porra É... Talvez você queira se juntar à minha tropa Eu não vou usar uma faixa Bom, suas habilidades são de primeira Gostaria que você me escoltasse até a minha tropa Claro É... Eu não sei Eu tô... O caminhão que ele tá Ai, caraca Ainda falta 27 Puta merda 27 folhas, mano Não creio Mano Isso aqui é muito errado Isso aqui é muito errado Você ficou preso aí 16 dias, 20 horas, 8 minutos Eita É meio impressionante Você ainda não ter morrido Meio impressionante mesmo Você ainda não tem sobrevivência Faça o que for necessário O maluco é brabo Como me encontrou? Foda quando eu tô carregando alguma coisa Ó, uma pessoa, no caso Eu não posso atirar Eu não posso nada Eu só fujo Aqui não Você errou Vou lhe ajudar a lutar Olha, cara Então eu quero ser cruzado Mas você não tem nenhum tempo pra atirar Mas você precisa me tirar sozinho O que pariu? Por que eu tô rindo disso? Desculpa, Deus Perdão Caralho Por que eu ri disso, cara? Que errado Que errado Que errado Norton Procurou não Tudo mentira Me procurou Quando já sabia Onde eu estava O que está fazendo? Abra a porta Caralho, mano Está na hora De você encarar As consequências Das suas ações Eu vou beber Não seja um covarde Aceita a punição Como um homem A ameaça dele É dele virar um zumbi? Puta que pariu É um bicho burro mesmo Mano, para Mentira 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 Que a cadeira ali Virou o bichão doido Norton Dragon O Norton Se fundiu O bicho Melhor derrubar aquela coisa Antes que ela coma O Se eu fizer um grind Atrás dele Eu posso dar uma pacada Na cabeça Nuba não, meu querido Nuba não Ó, vou dar Vou dar uma paulada Vou dar uma É agora Bela Caraca, agora o bicho Está rápido pra caramba Ah, agora está com o espinho Nas costas Agora lascou Como é que eu vou fazer Agora o bagulho Caraca, bicho Ai, meu Deus Estou tomando dano Para o fogo Ah, vá Lógico, né Caraca, mano O bicho está rápido O bicho está rápido Ou o bicho está muito rápido Ou eu estou no bando Eu acredito que seja A segunda opção Ah, merda Estou ficando para trás Atire naquelas bolas de fogo Antes que te acertem Como assim, cara? Como assim, cara? Eu não tenho que Só pular na cabeça Daquele inferno Aparentemente não Mas quem está atacando Mas quem está atacando Eita Estou de volta no jogo Meu Deus Tá, mas e agora, cara? Estou de volta no jogo Mas estou e não estou Ao mesmo tempo Eu tenho que achar Eu tenho que achar o momento certo De eu pular em cima Desgraça Ai, meu Deus Estou tomando Puta, estou ferrado De dano Puta, mano Merda Achei que eu tinha conseguido Agora Conseguido o que? Conseguido o que? Ah, pombas Não, cara Não, eu estava Próximo Cadê o bicho? Bicho infernal Puta merda, cara Mentira Agora foi Não, cara Aê Foi ou não foi? Aê, consegui Mais um, mais um, mais um Os espinhos crescem de novo É claro que os espinhos se regeneram Eu acho que eu vou ter que atirar de novo neles Você está quase lá Mas o acerto deve resolver Aê, beleza Vamos lá Vamos lá Não, errei Aê, consegui mais Aqui, ó Pronto Vamos lá Vai Ó, ó Pô Pô P*** Yeah Já era Ah, que bom, né Só que você estava tentando já fazer Não, você tentou 720, 60, né Que não foi Como assim, mano? Sempre sério A menos que... Me deu lápis Papel Que isso, mano Aqui, pronto Leve esses planos para o Inácio Chefe construtor naval Está perto do porto Esse cara vai construir um navio? Melhor que isso Ele vai lhe dar uma forma de sair da cidade Uau 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 Olha, uma coisa que você deveria saber sobre esse Inácio Ele é um Larper Radicor Que porra é um Larper? Live action road player São aqueles bundões com espada de espuma Que gritam na floresta Raio de trovão uns com os outros É uma realização de fantasia E é bem mais legal que isso Mas, é... É É basicamente isso, então, né Beleza, então ele é um Larper, né Ih, dane-se Bom, eu ouvi dizer que ele estava no parque Com um bando de outros Larpers Na noite do terror Ah, é? Então dane-se Uma vez, eles ficaram meio afetados psicologicamente Você quer dizer mais afetado psicologicamente? Só toma cuidado Ah, se liga, eles são Larvers Vão atirar em mim com flecha de espuma? O maluco é zoeiro mesmo Você provavelmente já sabia Fiz uma base nova pra nós no porto Lugar perfeito pra fazer os novos Zumps É incrivelmente incrível Quando isso acabar, vou ter que comprar um dicionário Toma, pauladão Vai, deixa eu ver aqui as armas que tem novas Raio, bomba congelante Interessante Regador de ácido O cara Fogos de artifício Só que ver tutorial da arma Vamos ver Regadores ganham nova função no apocalipse Encham-os de ácido corrosivo E vejam os inimigos se derreterem quando passam por eles Coisa que é interessante Pra quando a gente estiver Defendendo o forte lá Defendendo lá os negócios Interessante Eu vou querer uma dessa Minhas armas são como meus filhos Eu monto elas Amo elas E depois vendo por um bom preço Torreta voadora Que isso? Atira e esqueça Deixe esse helicóptero de controle remoto atirar por você Coisa que também é interessantíssima, mano Porra Cara Carrega essa arma E você fará o strike toda vez Vai lá Sobrevive Essa arma parece boa Mas ela parece que é lenta Tá ligado Olha lá E tipo Ela só É Eu acho que ela não vale muito a pena não Achei ela bem estranha Provem ela Arpoie seus inimigos E então atraia outros Odeus viciados Com uma poça de overcharge Tá Isso daí é interessante então Olha lá Você junta vários deles num lugar só Pra matar eles tudo de uma vez Vamos ver isso aqui Interessante Interessante Uma grama Vou juntar dinheiro pra ver se eu compro ela Eita Aqui ó Agora eu tenho essa arma aqui Legal Muito interessante Gostei Nossa Agora eu só tenho espaço pra mais uma arma Vou ter que começar a ficar trocando As armas que eu tenho Bom Agora eu tô indo pra onde necessariamente Eu nem sei Mapa Cadê? Onde é que é o objetivo aqui? Gente Onde é que é? Véi Não sei onde que é Aqui ó Vai encontrar Inácio Na casa da Fargatia Não sei o que Da vida Mas Bom galera Eu acho que Eu vou terminar por aqui Essa live Tá Deu mais uma hora De live A gente já tava com uma hora e pouco Meu Deus do céu Deixa eu voltar pra dentro da base lá Que eu consigo ficar de boas Cadê? Cadê? Onde é que é a live? A live ó A base Meu Deus Aí Boa Vamos ficar aqui dentro Pra gente finalizar Mas essa live aqui Mano Deu mais uma hora A gente já tava com uma hora e pouco Quando eu fui lá reiniciar o roteador E aí caiu a live E reiniciou como se fosse uma nova Tamo com mais uma hora Então deu duas horas e pouco de live Vou terminar por aqui A gente volta Talvez amanhã Ou algum dia desses aí Com mais alguma coisa pra vocês Não sei Provavelmente a gente volta com O Sunset Overdrive Não sei se amanhã a gente volta com ele Mas a gente vai tentar sempre jogar ele Até zerar aqui em live Tá bom E Também vai ter PUBG PUBG vai ter bastante aqui também em live Eu espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Queria pedir desculpa pra vocês Por conta da internet Que deu todo aquele ruim Eu tive que reiniciar o modem E pá Deu uma merda grande Mas Espero que vocês tenham gostado Né Do que a gente conseguiu jogar aqui Espero que tenha sido divertido E bom É mais ou menos isso Se você não conhece meu canal Passa lá Matheus Plante Porque agora a gente vai começar a trazer episódios De Sunset Overdrive Lá também Que são retirados aqui da live Eu pego a live Transformo em episódios E mando lá Pro canal Então se você não conseguiu assistir a live toda Se você perdeu alguma coisa Espero que vai sair Lá Eu espero lançar todo dia episódios novos Lá No meu canal Matheus Planeta É só procurar lá no YouTube E Bom É isso Então é mais ou menos isso Eu sou o Matheus Espero te encontrar na próxima live E no próximo vídeo E Bom É isso E eu fui Tchau Tchau